MÚSICA Grande movimentação aqui na costa do Swipe, tudo isso porque terceiro e último dia do Swipe Fest, toda essa galera veio conferir o show de Tuca Fernandes, Chiclete com Banana e Parangolé, você vai conferir tudo o que aconteceu nesse terceiro e último dia do Swipe Fest agora. MÚSICA 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 E é ao som de farangolé que a gente encerra a cobertura de mais um Sawhip Fest Fiquem aí com esse belíssimo nascer do sol Tchau que eu vou dormir ano que vem tem mais Sawhip Fest Aqui na costa do Sawhip, aqui a gente sabe viver Música Música